É, meus amigos, que Deus proteja as nossas crianças. Sai o Chaves e entra o Felipe Neto. Coisa tá complicada pro futuro dessa molecada aí. Bom, nós tivemos semana passada a notícia, pelo menos pra mim e acredito que pra maioria de vocês, a triste notícia do fim da transmissão da série Chaves, e não foi só aqui no Brasil, foi no mundo todo, por conta de uma questão legal entre os herdeiros do Roberto Bolanhos, que é o criador da série Chaves e que protagonizava o personagem Chaves, e a Televisa, que é uma empresa de TV mexicana que detinha os direitos de transmissão dessa série até julho desse ano. Então, a partir do dia 1º de agosto, como não chegaram no acordo os herdeiros do Roberto Bolanhos e a Televisa, a partir do dia 1º de agosto desse ano, o Chaves saiu do ar em todas as emissoras que o transmitiam. E por que eu acho que isso é preocupante, sobretudo pra quem tem filho, né? Porque o Chaves participou da infância e da formação, acredito que de todos nós que estamos assistindo esse vídeo, porque ele iniciou, a série começou a ser produzida lá na década de 70, e da década de 70 até os dias de hoje, durante todas essas décadas, foi um sucesso absoluto, justamente por combinar ali o humor, mas um humor inocente, sem maldade, sem apelos, sem erotização, né? Eu não me recordo, eu acho que eu assisti todos os episódios do Chaves, diversas vezes inclusive, eu não me recordo em nenhuma cena onde tenha tido sequer um beijo na boca, né? Era tudo muito sutil, né? Aquele relacionamento da Dona Florinda com o professor Girafales, que sempre ia acontecer, não acontecia, e sempre o Kiko chegava e tudo. Mas o valor da série Chaves não é só no quesito do entretenimento, né? É por divertir a molecada. São os valores nobres que essa série ensinava, né? Mostrava a importância da amizade, né? A importância de não contar mentiras, a importância de ser honesto, né? A importância de você não olhar uma pessoa pelo que ela tem e sim pelo que ela é, né? O seu Madruga era o preferido da meninada, no entanto, era paupérrimo, era pobre, não tinha, estava sempre devendo aluguel para o seu barriga, e no entanto, tanto a Chiquinha como o Chaves, o próprio Kiko também, todos eles adoravam o seu Madruga. Isso ensinava de uma forma sutil, como eu disse, seriado é sensacional. O Roberto Bolanhos foi um gênio, né? Porque criou algo que passava as mensagens sempre de uma forma muito sutil e muito positiva. Então, de uma forma sutil, ele mostrava a importância de você gostar da pessoa pelo que ela é, pela sua essência e não pelas suas posses, pelo que ela tem, né? Então, eu vejo, eu inclusive, eu sou pai de um menino de 6 anos e de uma menina de 5, e eu estimulava que eles assistissem o Chaves, eles adoravam o Chaves, os dois, porque eu me sinto tranquilo enquanto pai, deixando os dois assistindo a tarde inteira de Chaves. Eu sei que não vai ter nada, nada, que vise mexer com a cabeça da molecada no sentido de instituir o que é uma família, de erotizar a molecada, né? Hoje em dia a gente está vendo uma erotização muito precoce dos jovens, e isso acaba com que façam que pule-se etapas importantes de amadurecimento, não só físico, mas também emocional, né? Da nossa sociedade, e aí você tem adultos doentes, a gente tem um índice aí de depressão, de suicídio cada vez maior, justamente porque ao pular etapas você não dá tempo para que a pessoa aprenda a lidar com sentimentos, com emoções, né? Tanta coisa, aquele grande liquidificador de emoções que acontece durante a adolescência, né? Hoje está se pulando muito a adolescência, está meio que saindo da infância, já meio que para a fase adulta. E o Chaves, ele era ali aquele resquício de divertimento, né? De diversão com inocência, com sutileza, com resgatando aquilo que uma criança de fato precisa. E é por isso que encantava tanta gente. E a gente vê a saída do Chaves, essa lacuna já vem, não será somente preenchida, essa lacuna já vem sendo preenchida há muitos anos, e agora então você acaba com a concorrência saudável, né? Tirando o que restava de bom na televisão, e agora você deixa aí referências para a molecada, que ao meu ver são muito negativas, como o caso do Felipe Neto, sendo, ao meu ver, a maior referência hoje, por conta do advento da internet, do crescimento das redes sociais, e sobretudo do protagonismo do YouTube no cotidiano das famílias brasileiras. Então, o Felipe Neto é um rapaz que, ao meu ver, é uma influência muito ruim, isso é a minha opinião, tá pessoal? É uma influência muito ruim para os jovens, para as crianças. Ele é a antítese do que era o Chaves. Nada no Felipe Neto é sutil, é tudo muito agressivo, é tudo desde a forma de falar, gritando o tempo todo, os termos que ele usa, a forma de se colocar, sempre ele estimulando, ainda que indiretamente, a sexualidade precoce, sempre estimulando a destituição do que é um núcleo familiar, do que é uma família tradicional, sempre aí emplacando esse movimento de ideologia, de gênero, de, porra, cara, é, vou te falar, é muito triste, eu como pai, eu me sinto muito preocupado, eu fico muito triste com o fim do Chaves e com o crescimento, que é algo que não adianta, vamos parar todos contra Felipe Neto, isso não tem um efeito de verdade, assim, instantâneo, não vai acontecer nada palpável. O que a gente tem que fazer é vigiar dentro de suas famílias, cada um dentro de suas famílias. Eu até estava falando com um amigo meu, eu falei, cara, o que a gente vai fazer agora sem o Chaves? Esse meu amigo é um amigo de infância, tenho ele como amigo há mais de 25 anos, e ele também tem uma filhinha, e ele também estimulava que ela assistisse o Chaves. Ele falou, cara, vamos entrar no mercado livre, vamos comprar os DVDs, todo enquanto ainda tem, para que nossos filhos possam seguir assistindo isso, e é exatamente isso que eu vou fazer, mas pela preocupação de ocupar os meus filhos com boas influências. E é esse recado que eu quero deixar na sexta-feira para vocês, que são pais, ou que são tios, ou que são madrinhas e padrinhos, ou que tenham crianças dentro do núcleo familiar de vocês, ou próximo a vocês, que se dediquem a dar boas referências a essa molecada. Vamos cuidar bastante, porque a sociedade está adoecendo cada vez mais, e quanto mais ela adoece, mais referências erradas ela busca, mais modelos a seguir, modelos deturpados ela busca para seguir. E aí a gente entra numa bola de neve, onde a sociedade tende, a nossa sociedade tende a ficar cada vez mais doente, cada vez mais destituída de um padrão moral benéfico, de valores de fato nobres. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado especial com o que a gente vai apresentar para as nossas crianças como referências. Então recomendo a vocês aí que possam comprar os DVDs dos Chaves para eternizar isso, para quem tem filho para dar para os filhos, para quem não tem filho para guardar, para quando tiver poder mostrar. E muito cuidado com que seus filhos assistem na televisão, e sobretudo na internet hoje em dia. Uma pena, substituição aí sai Chaves e entra Felipe Neto para mim. Mostra bem como está o caminho de degradação moral da nossa sociedade. Um grande abraço, um bom final de semana e oas. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.